Olha só, porque a Justiça de Rondônia, a Caça Militar e Rafael Elfera de Ariquemes volta a ficar inelegível. Em decisão do desembargador Daniel Lagos sobre o agravo de instrumento impetrado pela Câmara de Vereadores de Ariquemes, restabeleceu a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, tornando o ex-vereador Rafael Elfera do Podemos inelegível. Vale destacar que a ação judicial contra a cassação do mandato, impetrada por Rafael Elfera, está no Tribunal de Justiça de Rondônia. E o relator do processo é o próprio desembargador Daniel Lagos, que também é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Anteriormente, o magistrado havia concedido uma liminar à fera, mantendo seus direitos políticos, mas não determinou que a Câmara devolvesse seu mandato. Recentemente, o desembargador apresentou seu relatório, decidindo pela revogação da liminar. O relatório foi votado no pleno do Tribunal Regional Eleitoral e foi decidido por três votos a zero, que não houve falha no procedimento da Câmara de Vereadores em caçar o mandato de Rafael Elfera. Com a decisão do desembargador, Fera está inelegível. Em sua decisão, o desembargador Daniel Lagos determina abre aspas, desse modo, por hora, tenho por mais prudente o deferimento da liminar, ao menos, até o julgamento do mérito deste agravo, ou seja, afastar a suspensão dos efeitos do decreto legislativo. Fecha aspas. Veja aspas. Veja aspas. Obrigado.